A presença hoje é de um nome que fez história na nossa imprensa capixaba dentro de um projeto desse programa aqui que é do resgate de vultos relevantes da nossa imprensa e que às vezes só aqui encontra espaço. Eu me refiro ao jornalista Deusdédite de Azevedo Dias, o Dadias, com quem a gente passa a conversar. Dadias, a questão é a seguinte, você está seguindo uma fila aqui numa ordem de precedência, a gente tem conseguido encontrar, você ficou viajando o tempo todo, desfrutando aí dessa puta aposentadoria sua, mas a gente trouxe aqui o Orlando, trouxe o Laurinho, o Rubem Gomes também, de outra época da nossa imprensa e agora estamos trazendo você como pretendemos trazer o outro para fazer esse registro oportuno de pessoas e profissionais que desempenharam um papel relevante na nossa imprensa. Você foi um deles. Você, na verdade, você sempre foi gazeteiro, né? Você sempre foi gazeteiro, você trabalhou a vida inteira na Gazeta, né? Não, tive outras experiências profissionais, né? De jornalista? Como jornalista. Não, depois você pulou para a assessoria. Antes da Gazeta. Ah, antes? É. Então rebobina aí que eu não sabia nada. Eu primeiro quero te agradecer que está presente aqui com você, que está nesse programa que, para mim, tem um nome que é marcante, presença, né? Isso valoriza essa história de todos nós que passamos aqui pela imprensa, né? Trabalho junto com a sociedade capixaba, né? Mas eu, na minha vida profissional, eu trabalhei na Rádio Espírito Santo, trabalhei na Tribuna, foi a minha primeira experiência profissional dentro do jornalismo impresso e, antes disso, eu passei por uma escola de jornalismo que poucas pessoas falam e conhecem, que é o Jornal Diário, de grandes nomes aqui, né? Ali era a primeira escola de jornalismo foi dentro do Diário. Ali você aprendia como fazer um jornal. Você aprendia como se buscar uma informação, buscar uma notícia. Então, o Jornal Diário, também trabalhei na revista Agora, do Edicado dos Anjos, fundada pelo Edicado dos Anjos. Fiz um trabalho pela revista performance, do Paulo Domingues, lá de Cachoeiro, empresário, né? Um comunicador e uma revista muito boa, séria, tratando os grandes investimentos aqui do Espírito Santo, as grandes empresas, né? Então, o trabalho na mídia impressa, né? Foram esses veículos. E a rádio me trouxe uma experiência muito grande, o dinamismo da rádio, né? E as pessoas falavam, a rádio tem os seus dias contados. Pelo contrário, a rádio sobreviveu às grandes mídias, né? Os grandes veículos impressos, as grandes redes de TV. E a rádio era uma escola, porque você madrugava lá e, dali, você tinha que acessar, com muita dificuldade, né? Os jornais, né? Para saber o que estava acontecendo na cidade. E, dali, você ir também apurar, buscar aqueles fatos, né? Do dia anterior, trazendo as novidades do dia seguinte, né? E rádio é uma coisa muito dinâmica. Então, hoje, eu acho que os grandes veículos de comunicação estão colocados na rádio. É, mas, interessante, se rebobinou uma coisa interessante, porque diário era presumível, porque eu tenho toda uma brilhante geração de jornalistas que passaram pelo diário, né? Que foi a verdadeira escolha. Eu não peguei, eu não tive essa oportunidade. Mas o Tribuna, por exemplo, eu não sabia, nem Rádio Espírito Santo. Eu achava que você saiu, quase que praticamente tinha nascido dentro da Gazeta, onde você completou todo um ciclo profissional. Eu, antes de ir para a Gazeta, trabalhei na Tribuna. Lá tinha uma editoria de economia, que foi a primeira editoria de economia mesmo, estruturada aqui. Depois ela veio passando por um processo, né? De reestruturação, de avanços, né? Mas o jornalista que trabalhava na Tribuna, na economia, ele fazia de tudo, porque nós tínhamos os plantões. E dentro desses plantões eu pegava, por exemplo, matéria de... Policial. Policial. E era terrível. Você sair, né? Para cobrir uma matéria policial. Eu torcia, rezava para não ter um plantão quando acontecesse alguma coisa na área, né? Da... De um noticiário, né? Policial. Não fui para o esporte, que seria agradável também de ser, né? Então eu fiquei ali, eu foquei ali, eu comecei a aprender um pouco de economia. E aí a Gazeta tinha uma editoria nacional e dentro dessa editoria tinha a editoria de economia. Aí o Carier me convidou para ir para lá. Eu tive muita dificuldade de ir, porque eu já estava muito bem entrosado com a Tribuna, né? Ali para mim também foi uma escola, né? De jornalismo. E fui realmente para a Gazeta para aprender mais. E para minha surpresa eu cheguei lá e disse, não, você vai ser um repórter especial. Eu era repórter especial e ajudava a fechar o jornal. Então essa experiência para mim foi fantástica, né? Fiz grandes amizades ali. Hoje pessoas como a Miriam Leitão, o Marcelo... O Miriam foi seu editor então na Gazeta, né? Não, o Miriam era repórter também, depois que ela passou esse editor. Então eu peguei o Orlando Ehler, né? E logo depois com a experiência com o Orlando Ehler, eu tive um salto na vida profissional mudando, né? De rumos, né? Mas não deixei nunca, assim... Mudou lá da mesa, passou de repórter para a fonte. É, mas não deixei essa experiência que eu tive ali. Um período em que ser repórter de um jornal como a Gazeta, como também ser repórter de um jornal como a Tribuna, era uma questão de sobrevivência profissional com aquele espírito da essência. Um repórter, ele tinha que trazer conteúdo. As nossas matérias, a gente fazia duas, três, cinco matérias, né? Mas trabalhadas, você andava, você saía na rua. Não existia você fazer uma matéria, coletar informações por telefone, pela internet, né? Era entrevista tete a tete com o que nós estamos aqui conversando, né? E com um caderninho na mão, eu nunca usei gravador, né? Eu aprendi que quando você escreve, né? A resposta, né? Você grava muito mais, memoriza muito mais, então era muito fácil chegar na redação e fazer uma matéria. Às vezes você fazia duas, três laudas, né? E jogava fora, rasgava, porque não tem hoje o computador que você conserta, né? Corrige, etc. Lá não, você tinha que fazer laudas, né? E tantas laudas, era uma matéria de quatro, cinco laudas e acabou. Você tinha que resumir ali, ou uma lauda, ou duas. Então, essa vida profissional dentro de uma redação, naquele momento, era como se você estivesse dentro de uma faculdade. Você tinha que entrevistar vários segmentos da sociedade, da economia, né? Ao mesmo tempo que você estava numa federação das indústrias, uma federação do comércio, poderia estar junto com uma entidade, o Banete, o Banco, e as empresas, né? Porque o Espírito Santo foi na década de 70 que começa a alavancada dos grandes projetos para o Espírito Santo. Então, você tinha que viajar, tinha que andar, tinha que ir na Vale, tinha que acompanhar projetos que estavam na gaveta, né? A CST, na época, estava ainda na gaveta, o projeto. Como fazer a primeira matéria que eu tive o prazer de fazer, da Samarco. Nós viajamos, né? Com o Paitabira, a primeira entrevista, quando o Samarco ia ser instalado no Espírito Santo. Inaugurado em 76, né? Em 76, esse período estava na Gazeta. Então, você tinha que ir lá conversar. Hoje, as facilidades, você faz tudo por telefone, né? Tem internet, faz entrevista. Então, o jornalismo, naquela época, eu estaco, que você pegou logo mais à frente um pouquinho, né? Era o jornalismo de presença. Você tinha que presenciar os fatos, tinha que participar, tinha que ir ali, cobrir, né? E as pautas eram muito bem feitas. Às vezes, caía a pauta. Você estava no meio do trânsito, indo para cumprir com uma pauta, caía a pauta, porque a pessoa não queria atender, ia viajar, etc. Então, você tinha que levar informações econômicas. O jornal tinha uma par, né? Para preencher, né? Então, era essa diferença do momento hoje que a gente vive com muito mais facilidade, né? A presença hoje é do jornalista Deusdede de Azevedo Dias. E a gente volta já. Voltamos com a presença do jornalista Deusdede de Azevedo Dias. Vou ficar no nome de guerra da Dias, que esse nome foi cumprido pra caramba, né, Deusdede? É, eu tinha que ter um nome fácil pra botar lá nas laudas, né? Isso dá quase um título de três linhas. Não dava pra escrever Deusdede de Azevedo Dias na lauda, né? Aí eu abreviei. Da Dias, né? Da Dias, da Dias. E não ficou de nome bacana. Aqui, você rebobinou e falou pra nós a respeito da sua trajetória profissional enquanto jornalista. Aí chega o momento que eu até tive a oportunidade de acompanhar de perto sua vida profissional. E você deixa depois o jornalismo, quer dizer, continua exercendo a função de profissional de comunicação, mas no outro fronte, na outra trincheira que foi a da assessoria de comunicação de um grande corporação, que no caso foi a então CST, né? Exatamente. Eu já tinha uma relação muito próxima, né, com o projeto. Esse projeto ficou na gaveta durante alguns anos, né? Já fazia parte do primeiro PND, né? O primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, né? E veio uma pressão grande, né, pra ter aqui uma usina siderúrgica. E veio uma pressão grande também da indústria paulista pra não ter... Sim, teve. Aí, por ser uma região estratégica, né, porto, né, exportação, a concepção do projeto era pra exportação. Então, em 1978, eu deixo a redação da Gazeta e a convite do ex-governador Arthur Carlos Guerrero Santos, né, eu fui para a CST. E foi interessante que eu não convencei pessoalmente com o doutor Arthur. Ele fez o convite, eu convenci com a diretoria da Gazeta, né, tinha uma dificuldade grande de me liberar, pra ter um substituto, né, estava muito bem entrosado, um dos primeiros jornalistas ali na área econômica, né, e o doutor Arthur estava no Japão, discutindo, né, a entrada da Kawasaki, oficializando a entrada da Kawasaki, né. Então, ele me... a gente falava nos horários mais complicados, quando lá era de dia, que era noite, e vice-versa, né. Então, ele me convida pra ir lá, pra CST, era ali no Edifício Março, na Avenida de Princesa Isabel, pra montar a assessoria de relações públicas. Naquela época não se falava ainda do... nas empresas, né, do setor empresarial, comunicação empresarial. Falava de relações públicas, que era o curso que tinha a formação pra essa área, né. Então, eu fui lá, com o maior prazer, montei todo um planejamento, o plano... Primeiro plano de comunicação da empresa, com ele viajando, porque nós tínhamos que montar tudo aquilo pra assinar, na volta dele, os documentos, né, as parcerias com as três empresas que comporam a CST, né. A Fincider, né, e a Kawasaki Shield, né, e a Ciderbrais, pelo Brasil. Então, eu fui pra uma área, eu sei, que não tinha uma escola aqui, não tinha uma formação, né. Então, era montar um plano, eu sempre gostei do planejamento. Aprender fazendo. É, montei, e quando ele voltou, estava pronto, e dali fiquei na empresa 28 anos, né. E depois de aposentar, em 2007, fiquei mais dois anos acompanhando o plano de expansão, pra sete milhões e meio. E uma escola de vida também, além de colocar em prática a minha profissão, né, o meu trabalho, né, que eu fui acumulando em alguns anos como experiência, foi conviver com os japoneses, com os italianos, né, e com a Ciderbrais, que era a Ciderurgia Brasileira. Não, e mais do que isso também, ali é interessante, um mérito que eu sempre vi nos grandes projetos, principalmente na CELOR, é o fato de que essas grandes plantas, elas trabalham com o estado de arte da administração. Ou seja, normalmente elas importam as melhores práticas, os melhores processos, né, de cultura organizacional, que depois transborda pra coletividade. Depois as empresas pequenas, fornecedores, se apropriam. Mas elas normalmente trabalham com o que existe de ponta em gestão. É, e tem ali, e tinha que fazer uma formação da cultura da CST. Então, era uma cultura que veio, né, com os japoneses, com os italianos, com a Ciderbrais, que era toda uma cultura nacional, baseado em Usiminas, CSN, Cozipa e Cubatão. Então, nós tínhamos que formar a própria cultura da CST. E aí essa cultura foi nascendo com muita gente de fora, mas tinha muitos capixabas também. E nasceu aí a cultura da CST, muito forte, de relacionamento, de ética, né, de compromisso, porque fazer uma siderúrgica, naquela época, no Brasil, fora do eixo, Minas, São Paulo e Rio, era um desafio. Tinha nada no Espírito Santo pra fazer uma siderúrgica. Só tinha um terreno. O Espírito Santo tinha um terreno. Não tinha infraestrutura, não tinha água, não tinha energia, não tinha mão de obra. Então, nasce uma forte cultura do setor siderúrgico e aqui no Espírito Santo. Uma empresa muito bem estruturada. Sobreviveu, implantou, inaugurou a empresa em 1983. E tinha um desafio muito grande pra todos nós que estávamos lá, seja da área de comunicação, da área de recursos humanos, da área de produção, estabelecer essa forte cultura. Nós somos a Companhia Siderúrgica Tubarão. Nós somos daqui do Espírito Santo. E como a empresa não ia vender aço no mercado, porque os sócios comprariam todas as suas placas, a empresa teve que desenvolver mercado. Então, o trabalho, o Estaco, de disciplina, de foco, foi muito importante. Esse projeto, ele, por várias vezes, teve pra ser encerrado. E ainda você lembrou, a pressão da indústria brasileira não era contra a siderúrgica aqui, pelo contrário, a indústria brasileira era a favor. Só que houve uma pressão, porque o Brasil iria fornecer poucos produtos pra empresa. Os pacotes eram da Itália, do Japão. Então, a indústria brasileira fez o que o empresário brasileiro tinha que fazer, brigar pros seus interesses. Então, a usina, a indústria brasileira, a indústria de base, brigou não contra o projeto, mas fragilizou a implantação do projeto naquele momento, pra aumentar a cota de participação brasileira. E eles conseguiram. E o Brasil foi um grande fornecedor, um co-fornecedor, junto com a Itália e junto com os japoneses. Trouxe muito equipamento, muitos fornecimentos brasileiros, foi possível graças à habilidade, organização e união dos empresários brasileiros. O nosso tempo está se encerrando por aqui, mas eu convido você a estar conosco, meu querido telespectador, na edição de amanhã. A gente dá sequência a essa conversa com o jornalista Deusdede de Azevedo Dias. Até já.